Música Neste ano, neste mês de setembro, ocorre a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas. E o presidente Michel Temer chega neste domingo, no fim da tarde, aqui em Nova Iorque, para participar da Assembleia Geral, na terça-feira. Tradicionalmente, o Brasil, desde 1949, faz o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Michel Temer fará isso pela primeira vez nesta terça-feira. E, além disso, o presidente Michel Temer terá dois compromissos nas Nações Unidas. Participa de uma reunião de alto nível para discutir a crise de refugiados no mundo e também participa de um evento da ONU sobre o Acordo de Paris em relação às mudanças climáticas. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo Lassau. Obrigado.